Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo da hashtag Outro Lado do Crochê. Pra quem não sabe, esse hashtag foi realizado por cinco canais, que sou eu, que é o crochê, Criar de Crochê Natália, Crochê da Manu, Ateliê Jana Artes e Toque de Crochê, tá? Nós cinco viemos todos os sábados aqui trazer novidades pra vocês. E hoje, vocês vão gostar muito, porque o tema de hoje é o que eu consigo fazer com um cone de barbante. Esse é um tema muito bom, e aí vai ter cinco meninas aí mostrando pra vocês, cinco canais aí mostrando pra vocês o que vocês vão conseguir fazer com um cone de barbante, tá bom? Então, vão no cantinho das minhas amigas e se inspiram com trabalhos das minhas amigas lá, e o meu é claro. Então, roda a vinheta e bora lá ver o que eu consegui fazer com um cone de barbante. Então, pessoal, eu vou utilizar um barbante de um quilo, já tá fazendo as pés, tá dando sombra porque é à noite. O número é azul piscina 901, a cor é azul piscina. E a numeração 901, número 6 e 1 quilo da Eurorã. Então, eu vou tá fazendo, eu vou ver o que dá pra fazer com esse barbante de 1 quilo, tá? Eu vou produzir, e eu vou produzir um tapete, um tapete não, né? Eu vou produzir um modelo de um tapete, e aí eu vou ver quantos tapetes eu vou conseguir fazer com ele. É um tapete econômico, retangular, mas depois vocês vão ver qual o modelo que é. Um tapete econômico, faz tempo que eu não faço. Quando eu fazia, eu vendia muito dele, então eu resolvi trazer ele de volta. Não é minha criação, é da parte que é de crochê. Então, eu vou... fiquem até o final do vídeo, que vocês vão ver que lindeza que é. E vou utilizar a agulha número 3,5, tá? Pra confeccionar esses tapetes. Então, bora lá crochetar. Então, pessoal, agora eu vou mostrar o resultado. Da minha produção com esse barbante de 1 quilo. Sobrou isso daqui, ó. Mas não foram só essas duas peças que eu fiz, tá? Eu fiz mais uma peça pequena, mas eu vou mostrar primeiro essa daqui. Olha, gente, que coisa mais linda esses tapetes. Olhando, você já sabe de quem é, né? Que eu falei ali, que é da parte que é de crochê. Muito tempo atrás ali eu fiz muito desse modelo. Vendi muito. A primeira postagem que eu tinha feito, eu tinha recebido meu encomendio de dois jogos de cozinha. Pra mesma cliente. Então, esse jogo sai bem. Eu fiz o parzinho. Eu tô fazendo tudo parzinho nos meus tapetes, tá? Pra deixar aqui pra pronta entrega, tá? É um azul... É azul piscina da Euroroma, tá? Número 6. Olha que lindo que ficou. Ele ficou medindo de comprimento 71 por 48 de largura. Ficou um tamanho ótimo. Agora eu vou mostrar pra vocês qual foi a outra pecinha pequena que eu fiz. Até deixar só isso daqui sobrando do barbante de 1kg. Tá? Então, dá pra fazer legal. Dá pra aproveitar bem esse barbante de 1kg. Então, pessoal, olha que lindo. Era pra ser um tapete, né? Mas, como não ia dar pra fazer ele todinho como tapete, eu resolvi fazer... Ele pode ser usado... Tipo, tem gente que usa num banheiro pequeno, né? Eu já fiz tapete dessa largura assim, ó. Esse aqui ficou com 35. Com a franja fica 75. Mas, sem a franja, fica 59. Mas, eu já fiz tamanho pequenininho assim. É difícil, né? Mas, sempre tem alguém que pede pequenininho assim. Para o banheiro, né? Tem gente que tem um banheiro bem pequeno. Então, eu resolvi colocar a franja nele. Pra dar um destaque nesse tapete, né? Tapete. Ou você pode usar também na mesa. Colocar um vasinho de flor. E pode estar usando, vamos supor, em cima de uma cômoda, de uma estante. Assim, pra colocar embaixo da televisão, né? Fica legal também. Daí, eu coloquei essa franjinha aqui. Para dar um destaque na peça. Tá bom, pessoal? Então, aqui. Fiz bastante coisa. Porque, ó. Esses dois modelos são ponto fechado. Vocês podem ver. Deu 370 e pouco cada tapete desse. Então, ele vai, ó. É um ponto bem fechadinho, né? E esse aqui também é um ponto fechado. É feito com uma correntinha e três pontos altos. Então, é um ponto fechadinho. Vai mais fio. Talvez, se eu tivesse pegado o outro modelo, teria feito mais, né? Só que aí, eu decidi fazer esse modelo que já tá bom. É um modelo que faz tempo que eu não faço. E eu achei bem legal. Então, você aí que tem cone parado. Você tá fazendo pronta entrega aí. Aproveita. Pega um, escolha uma cor lá. Que você gosta. E faça peças com ele. Porque dá pra fazer bastante, né? Que nem um tapete desse aqui, gente. Eu vou vender a 40 reais. Porque ele é um tapete mais fechado. Então, esse aqui vai ser 40 reais cada um. Tá? Então, o parzinho vai ser 80 reais. E se a pessoa quiser comprar ele sozinho, separado. Aí é 40 reais. Tá bom? E essa pecinha aqui, gente. Eu vou vender a 25. Mas se ninguém comprar, eu pego pra mim. Eu coloco ali no meu rack. Ou coloco no banheiro mesmo, né? Pode botar na frente do box ali. Ou na frente da pia mesmo. No meu banheiro também. Aqui é pequeno. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Do modelinho que eu fiz. Né? E do nosso tema de hoje. Que foi bem legal, né? Então, olha aqui o que me sobrou. De um barbante de 1 kg. Número 6, tá? Número 6. E agulha 3,5 eu usei pra fazer essas peças. Então, um abraço a todos. Vão lá conferir o cantinho das minhas amigas. Que é a Criarte Crochê Natalha. Crochê da Manu. A Teoria Jana Artes. E Toque de Crochê. Tá bom? E até o próximo vídeo. Esperam e aguardem as novidades que a gente vai trazer aí pra vocês. E até o próximo sábado.